Eu tive uma conversa com Deus, você viu Deus, eu não tenho ninguém na minha família com câncer, eu não tenho tradição, eu não tenho antecedente na minha família que tem, que tem isso. Será que o senhor permitiu que eu pavimentasse esse caminho até aqui, para que o senhor me dê a cura ou para eu morrer no conforto? Djalma Rezende é um dos advogados mais conhecidos do Brasil. Fez fortuna ao se dedicar ao direito agrário. Travou batalhas em tribunais de todo o país, mas hoje, aos 64 anos, enfrenta um dos momentos mais difíceis da vida dele. Djalma luta contra um câncer no reto, que se espalhou para o fígado. Se preparando para fazer a terceira sessão de quimioterapia em Barretos, interior de São Paulo, o advogado nos recebeu no escritório dele. Apesar do tratamento contra o câncer, Djalma Rezende continua trabalhando normalmente. Chega a ficar 10 horas por dia analisando processos. Nos poucos momentos de folga, ele encontra forças na Bíblia para encarar a doença que ele descobriu no início de outubro. Quando eu me deitei, veio uma dor violenta no abdômen. E eu fiquei até 6 horas da manhã da segunda-feira, aguardando que o meu cardiologista, o doutor Ricardo Nacrute, entrasse no celular para eu falar para ele que eu estava em estado gravíssimo. Mas eu tinha medo de ir para uma emergência e as pessoas até me importaram, porque eu fui inchando muito por causa da obstrução que eu tinha que eu não sabia. Fui levado inicialmente para o Hospital do Coração. Já no dia seguinte, foi na terça-feira, eu tive que ir para a Nisrassi por causa da UTI. No Hospital do Coração não tinha vaga na UTI. Eu desci para o Hospital do Coração, já com a pressão em 6 por 3. Já fui direto para a UTI. Os médicos todos muito preocupados com aquela situação e ninguém sabia o que era. resolveu fazer uma mini-colonoscopia, porque em razão das minhas taxas lá de... o que estava baixo precisava estar alto e vice-versa, eu não podia tomar contraste. Mas ele, com a sensatez de médico, resolveu fazer uma mini-colonoscopia. E ele descobriu que estava tudo entupido e que ele viu o tumor. Com o agravamento da doença, Djalma Rezende entrou em contato com o Hospital do Câncer de Barretos, onde chegou em estado grave. Há mais de 20 anos, o advogado ajuda a manter o hospital, que fica no interior de São Paulo. Quando eu cheguei, os chefes da equipe de câncer de intestino baixo já estavam à minha espera, no domingo, meio-dia e meia. Quer dizer, as pessoas, o comprometimento do pessoal de Barretos é uma coisa assim, que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, aconteceu. Me fizeram os exames, detectaram o tumor. Eu me lembro que o médico ainda falou assim, repete esse exame aqui do lado direito. Eu falei, está no fígado também. Oh meu Deus! Mas até então não sabia que o tumor estava no reto e havia metastado para o fígado. Pois bem, fizeram os exames, combinaram de me operar na segunda-feira, no dia seguinte, às 16 horas, que seria no dia 16, às 16 horas. Aí eu fizeram os exames, que eles fazem os exames lá de 3 em 3 horas, fizeram os exames e resolveram antecipar a cirurgia para as 11 horas. Só que às 9 horas, passou o clínico lá, que analisando os exames laboratoriais, disse, olha, nós não temos a mínima chance de fazer essa cirurgia. Suas taxas não permitem que você faça essa cirurgia. Milagrosamente, os dois médicos lá, que é o doutor Marcos Denaday e o doutor Luiz Romagnolo, que são chefes da equipe de intestino baixo, resolveram assumir o risco de me operar. Olha, grosso modo, morto ele está. Morto ele está, ele pode explodir o intestino daqui. Até explodir não é um termo científico, mas pode romper o intestino daqui a um minuto. Eu não sei quando isso vai acontecer, então não posso esperar esse paciente tentar recuperá-lo para ele. Eu já sei o que ele tem. Ele tem um tumor que está obstruindo a passagem de tudo. Então, aí eles corajosamente, milagrosamente, que eu acho que até Deus coxichou nos ouvidos deles, para assumir esse risco. Até foi muito interessante porque essa crença deles, a fé deles, que eu ia me recuperar e que tinha que operar, senão eu morreria, foi assim. Ali, até hoje, não se chama hospital de câncer de Barretos, chama-se hospital de amor de Barretos. Djalma Rezende diz que começou a ajudar o hospital do câncer de Barretos através de um cliente que morava na cidade. Hospital do câncer de Barretos, eu peguei uma ação de um barretense, até faleceu há dois anos, o senhor Isidoro Vilela Coimbra. E o dia que ele foi fazer o pagamento dos meus honorários, que eu havia ganhado a demanda, embora seja para a residência, de uma fazenda chamada Fazenda Disco, aqui em Goiás, lá em Paraná Iguara. E eu livrei essa fazenda da desapropiação, anulando um decreto de desapropiação no Supremo Tribunal Federal. E o senhor Isidoro virou meu amigo, porque ele sempre falava que ele era uma pessoa muito rica, tinha outros imóveis rurais, outras fazendas, mas ele falava que aqui é que ele começou. Aqui em Goiás é que ele começou. Então, que ele, salvar aquela fazenda da desapropiação para ele foi assim, uma vitória muito grande para ele. Então, ele estava me pagando, ele estava me pagando os honorários e falou do hospital de Barretos. Ele falou assim, doutor, aqui tem um hospital, assim, assim, no hospital de Barretos, naquela época não era naturalmente, que agora estava, assim, iniciando ainda. E ele falou, então, aqui, faz uma doação para lá. Ele falou assim, Isidoro, então faz o seguinte, 10% desse valor o senhor faz outro cheque, que era dos meus honorários, o senhor faz outro cheque. Aí ele falou assim, o senhor vai doar, o senhor vai doar esse valor para o hospital do câncer? Falei, vou. Isso há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás. Falei, vou. Ele falou, nossa, você é muito mais generoso do que eu. E aí eu falei, olha, isso aqui precisa da nossa ajuda. Para você ter uma ideia, lá é atendido pelo SUS, ninguém gasta um centavo lá no Lóis. Só que, a despesa do hospital lá, gira em torno de 35 milhões mensais. Sabe quanto o SUS dá? Para o hospital do bem, para um coisa, 15 milhões. 20 milhões são de doações de pessoas como o Djalma Cutralha, a dona Eunice de Lis, que foi minha cliente, que era acionista do Bradesco. Como essas pessoas, como esses cantores sertanejos que fazem show, doam toda a renda para lá. Ivete, Leonardo, Vitor e Léo. Esses cantores sertanejos e outras pessoas que doam. Então eles arrecadam em torno de 20 milhões mensais. E entrar lá na coleção de pacientes teve que tipo de sentido? Porque até então era como um voluntário, um buquê ajuda há 21 anos. Mas entrar lá na coleção de pacientes. Foi isso a minha fé. Eu sempre falo na fé, porque eu tive muita fé. Falei, meu Deus, eu começo a ter cuidado do Senhor. Porque não é possível que esse caminho que eu pavimentei vai terminar numa ponte salvadora para mim. É isso mesmo, Senhor? O Senhor me trouxe aqui para morrer no conforto. Foi aí que eu pedi para Deus não me deixar morrer. Mas não tive medo da morte.